Um abraço para todos os paredões, pra cima bebê! Vai com cama aí moço, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Não Não Tô indo embora Tô arrumando a mala e tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor dá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo soado Minhas mãos nos teus cachos A gente se tende pelado Oh 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 Ser contigo pra dormir de costas Tá somadão ou amostas Tô indo embora Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tu é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachos A gente se entende pelado Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tu é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachos A gente se entende pelado A gente se entende pelado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou É começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdidos Marcão Marcão e Ricardo Garcia Esquece Marcão e Ricardo Garcia Esquece E quem vai se render E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou É começando É começando outra vez É começando outra vez Passando a borracha onde já passou Com a bebida É começando outra vez Passando a borracha Remédio pra desprezo É cama para os corações divididos Para todos os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormina em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra disperso é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormina em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem, como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Volto a você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem seu cheiro no travesseiro Quando você me pergunta Tudo bem, tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta de tudo, não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta de tudo, não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta de tudo, não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Falta você Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinha é teu nome que eu chamo Vem eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby eu te amo, baby eu te amo de mim Eu só sei dizer te amo, te amo Como eu te amo, te amo demais Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer te amo, te amo Eu te amo demais Eu não sou de me entregar Mas que eu não vou me olhar assim E o que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito bobo assim Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito bobo assim Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito bobo assim Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito bobo assim Você despertou amor em mim Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito bobo assim Você despertou amor em mim Quem mandou você me olhar Essa música é um pedido de casamento E se você quer ficar muito tempo com essa pessoa Fala assim De pijama maquiada De pijama maquiada, desbocado, educada De vestido pra sair De vestido pra sair ou de chinela havaiana De DP, meu sossegado ou viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo, desejo, suas virtudes Oh, os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sempre na vez Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo Com raiva ou medo, de fogo, desejo, suas virtudes Oh, os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Pode entrar sem bater E eu não sou exemplo pra ninguém E eu não sou exemplo pra ninguém Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Eu não quero mais nada Era gostoso Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Alô, barreira, produções Tamo junto, bebê Eu não sou exemplo pra ninguém Você espera por quê? Você espera por quê? Como que eu vou ser A tua princesa Do conto de fadas Que cê foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma E tu escutava, amor Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma E tu escutava, amor Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma Eu falava, toma E tu escutava, amor Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Era gostoso Era gostoso Mas você se apaixonou E eu me entreguei O meu amor O meu amor doei Lutei até o fim E você me olhou E disse que era amor E eu acreditei Por nós dois Por nós dois amei E agora eu vou me arrepender Falei, te amo Sem conhecer Você se fez de bobo Eu disse Sou um homem novo E por nós dois Eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou E eu não sou teu amor Um grande abraço pro meu parceiro Daniel Pé de Gão O cheiro E agora eu vou me arrepender Falei, te amo Sem conhecer Você se fez de bobo Eu disse Sou um homem novo E por nós dois Eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Como é bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Como é bom te encontrar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Tua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinha Eu e o violão Vou te deletar Faz do jeitinho Que ele gosta Arrocha, arrocha, arrocha Vem chamegando Que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Faz do jeitinho Que Ana gosta Arrocha, arrocha, arrocha Vem chamegando Que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô carente Do seu amor Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia Oi, meu bem Na mesma hora Hoje é só Oi Tchau Fica com Deus De vez em quando Boa noite Sentimento Céu Nenhum Te amo E você é Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando votas no seu beijão Sentimento Céu Nenhum Te amo E você é Nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando votas no seu beijão Volta a ser como era antes 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 Tchau E fica com Deus De vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é nej Lembra a gente no começo Na minha língua, dando quadras no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é nej Lembra a gente no começo Na minha língua, dando quadras no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Te dei todo o amor Você só quis me usar Com o coração brincou Você não sabe amar O beijo esfriou Você não liga mais Já não me chama de amor Pra você tanto faz Você nunca soube Você nunca soube o que é amar Aliás, nem sei se Você se importa tanto Em partir Daí não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Vai e não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Você nunca soube o que é amar Aliás, nem sei se Você nunca soube o que é amar Você nunca soube o que é amar Você nunca soube o que é amar Vai e não liga mais Vai e não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Vai e não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Não me ligue mais A gente acabou Chega de juras de amor Não me ligue mais Chega de juras de amor Vai e não liga mais